Só pra dizer que Ludmilla mandou avisar que é hoje, meu irmão! É hoje! É hoje! Oi, gente! Tô muito animada! Meu Deus, é hoje! Se você não sabe o que é hoje, hoje é dia 13 de novembro, isso mesmo. E é o sétimo Vivendo a Vida em Cristo da Comunidade Católica Nossa Senhora Menina! E eu vou vlogar tudo pra vocês, pra vocês verem. Vai ser muito massa! Os bastidores, principalmente, né? Porque eu sou parte dos bastidores, porque nós somos servos da comunidade. Então eu espero muito que vocês gostem, vocês vão conhecer todo mundo, o local e tudo mais. Então é isso, e eu tô indo pra comunidade já já, pra último ensaio do Ministério de Música, e eu mostro um pouquinho pra vocês, e depois vocês vão ver todo o encontro, tá? Beijo, beijo e até já já! Oi, Rafaela. O que é hoje? O vídeo é hoje, hoje é 13. Sim, e o que é que vai acontecer hoje? O encontro com os homens! Venha! Eu sei, eu já tô com você, querida. A partir das inscrições de quem ainda não fez, e quem já pagou pra receber o negócio do braço, ou é o caixão, não sei direito, mas é aqui. Cada um tá esperando isso. E aqui vai ser a cantinha. Diga o que é hoje, o que tá acontecendo hoje. O que tá acontecendo hoje? O que tá acontecendo hoje? Eu cheguei, 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 eu cheguei. Aí você sai. Eu não posso rir, eu não posso rir, senão eu fico tremendo. Rafaela pediu pra ensinar, eu tô ensinando, é assim. Faço um tutorial de como mudar a bandana. Aqui, primeiro coloca a bandana aqui, aí depois você sai, tá ligado? Tudo certo. Não, Rafaela. Tá muito bem. Vou mudar o aqui, eu faço. Aí eu vou atacar, acho que é isso. Aqui eu posso. É Naruto, isso é? É Naruto. O cara sai cego, tá ligado? Literalmente. Como é que eu vou botar isso, hein? Se botar assim fica parecendo faxineira. Discutindo como é que vão botar a bandana na cabeça. Faxineira. Ai, eu quero virar a Cinderela. Bordé. Tá parecendo o pé, o tipo, ela tá comandando a Cinderela. 7h37, 8h38, 8h37. São 7h37, já tá começando o impulso. E vai ser muito massa, porque a gente vai fazer o vovô bem, bem. E ainda tá chegando o jeito, tá lô? Tanto, gente. E que logo muito mais que isso. Exato. Tá chegando muita gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É hora de louvar. Ai meu Deus, eu estou ansiosa É agora, vou começar a louvar todo mundo Eu acredito que o Espírito Santo vai transformando a nossa vida Porque neste final de semana, Deus quer fazer Deus quer mudar a sua vida Deus quer transformar o seu coração Ele falou as maravilhas do Senhor Fonte mesmo de carinho e proteção Chave do teu coração Tão senso de esperar Meu coração se alegra Você se aproxima Tá bonito, você aqui no meio da rua Esses são os bastidores São os bastidores da peça E aí galera que assistiu essa peça Que passei por esse encontro Valeu muito a pena todo esse sofrimento De estar aqui na calçada do espaço cultural Filho modelo do bicho Caprichem, caprichem Manda uma mensagem pra minha mãe Diz ela que eu gosto muito dela, mas eu estou sanguando pela mão Galera, já deu tudo certo Cuidado com esse sangue aí Ai meu Deus Vou botar no teu carro, tá ligado, né? Desse jeito No teu carro Eu tô brincando não, é sério Tá bom, como é que você tá no banco? É melhor ir em cima, né? Olha, ei Como é que eu vou abrir a porta Você vai funcionar o seu carro todinho Você vai em cima Tira aquela salida só meio que você atropelou alguém Você vai funcionar Você vai funcionar É esse povo Escolhido E consagrado por Deus Então pelo Deus E escolhido Pra ser representado A sua propriedade extensiva Você sabe Pelo que eu passei? E esse Cristo Sabe pelo que eu passei? Sabe pelo que eu passei? Você sabe O que exageristas nos fizeram? Você sabe Vocês viram O holocausto A morte A dor A tortura E o sofrimento Quem é esse Deus Pra me julgar? Quem é? Fígado Por que eu devo sofrer? Meu Deus Ele dizia Ele dizia Que amava a todos E que também me amava E aproveitei a felicidade E eu fui em busca disso Procurei muito Mas eu fui em busca da bacacinha Para viver a felicidade E eu só achei Dessa Dessa Para cuidar Apenas E me sentir amada E para cuidar E para cuidar E para cuidar Meus pais E nós Vá Vem a vida O que eu tenho Apenas 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 Mas também, é só isso que eu tenho. Os meus amigos já estão comigo pela fama e pelo que eu, todos me traíram. A minha alegria... Tá? Nós temos que criar uma cidade não. Mesmo frente, ia surgindo que nós sofremos um conselho aqui em nós. Nós. E nós vamos decidir se esse príncipe pode me ajudar. E nós vamos decidir se esse príncipe pode me ajudar. De um pouco, de um jeito que ninguém me viu que ele morreu. E nós vamos decidir se esse príncipe pode me ajudar. E nós vamos decidir se esse príncipe pode me ajudar. E nós vamos decidir se esse príncipe pode me ajudar. E nós vamos decidir se esse príncipe pode me ajudar. E nós vamos decidir se esse príncipe pode me ajudar. E nós vamos decidir se esse príncipe pode me ajudar. E nós vamos decidir se esse príncipe pode me ajudar. E nós vamos decidir se esse príncipe pode me ajudar. É isso aí, né? Deixa pra esse lado. Digo aí. Não. Assim. Fala, Leila. É, gente, tem que, tem que doi.